No horizonte automotivo, uma novidade está prestes a desembarcar com um impacto revolucionário. O tão aguardado SUV elétrico da BYD, conhecido como Yuan Up, está prestes a fazer sua grande estreia no dia 5 de março, na China. Mas isso é apenas o começo de uma jornada que promete sacudir as estruturas do mercado automobilístico, pois este modelo está destinado a chegar aos destinos internacionais, incluindo aqui no Brasil. Entretanto, o que faz do Yuan Up uma proposta tão intrigante? Porque ele desperta tanto interesse, mesmo antes de seu lançamento oficial, e como essa novidade se posicionará em relação aos outros modelos elétricos disponíveis. Ao se basear na plataforma dedicada ePlatform 3.0, o Yuan Up surge como uma versão compacta e acessível do Yuan Plus, com uma proposta de preço agressiva que promete balançar as estruturas do mercado. Seu visual é inspirado na linguagem de design Dragon Face, aliado a uma série de características inovadoras que promete cativar os olhares mais exigentes. Adentrando no interior, nós já paramos com um ambiente sofisticado e tecnológico, conforme vocês podem ver aí no vídeo, onde cada detalhe foi meticulosamente pensado para oferecer conforto e conveniência. Com volante exclusivo em formato ND, um quadro de instrumentos digital de 8.8 polegadas e uma tela giratória de 12.8 polegadas para o sistema de entretenimento, o Yuan Up eleva o patamar da inovação. Mas, amigos telespectadores, vocês acham que as surpresas param por aí? Vocês estão enganados. Com três versões distintas na China, o Yuan Up promete oferecer uma variedade de opções, de motores com potências variadas até baterias de última geração, proporcionando uma autonomia que desafia as expectativas. Estimativas apontam que ele terá preço bem próximo ao do Dolph, se situando na faixa de 170 a 200 mil, o que provavelmente fará dele o SUV elétrico mais barato do Brasil. O mais novo modelo da linha é baseado, como nós falamos anteriormente, na linguagem de design Dragon Face atualizada, com elementos que lembram o irmão maior Song Yair, apresentado recentemente com uma proposta mais refinada e que também deve vir ao país. Em linhas gerais, o visual se apoia em para-choques robustos, faras de led estreitos, colunas escurecidas, amplo teto panorâmico, maçanetas embutidas, lanternas integradas, spoiler de teto e proteções plásticas nas caixas de rodas. O SUV elétrico compacto WED mede 4.310 mm de comprimento, 1.830 mm de largura, 1.675 mm de altura e um entre-eixos de 2.620 mm. Apenas como comparação, o Volkswagen T-Cross SUV compacto mais vendido do Brasil no ano passado, mede 4.199 mm de comprimento. Por dentro, o U-amp chama a atenção conforme nós falamos com esse volante em formato de D com quatro raios. Na lista de equipamentos, vale-se destacar a presença desse RedUp Display, que é incomum na faixa de preço do modelo. O banco serve vestido em couro perfurado e equipados com ajustes elétricos, tanto do motorista quanto do passageiro. O console central, com base em carregamento sem fio, seletor de marcha de cristal e amplo porta-corpos. Há também botões físicos para controlar funções e comandos mais imediatos, sem a necessidade de concentrar absolutamente tudo na central multimídia. As especificações técnicas ainda não foram reveladas, mas acredita-se que o U-amp terá três versões na China, com opções de motores variando de 95 cv a 177 cv de potência, bem com baterias com tecnologias Blade de 32 kWh ou 45.1 kWh. A autonomia ficará entre 301 e 401 km pelo padrão CLTC, respectivamente. E aí telespectador, estão ansiosos por mais um novo lançamento da Biod? O que vocês acharam desse carro a princípio? Se vier por essa faixa de preço, nossa, a concorrência vai ficar cada vez sem ar, porque é impressionante que a Biod não para de lançar produtos no mercado novos para diversos públicos diferentes e faixas de preço, ou seja, querem pulverizar todo o mercado. Deixa aí nos comentários. Desde já nosso muito obrigado e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.